Ele assumiu o erro no terceiro gol, principalmente, disse que é o goleiro que toma, né? Aliás, ele falou que os três gols sempre são culpa de quem toma, né? Então ele, teoricamente, assumiu a culpa dos três gols, né? Porque o goleiro tá lá e toma o gol, a bola entra no gol dele, enfim. Ele tenta passar tranquilidade, Vanderlei, serenidade, mas deve dar um turbilhão à cabeça dele por tudo que aconteceu ao longo desses sete anos na reserva do Rogério, quando joga sempre vai mal, a torcida nunca teve confiança. Lógico que não, sábado só foi mais uma gotinha ali no copo, né? E o Rogério falou na coletiva que confia nos quatro goleiros que não tem. Não poderia ser diferente. É lógico, não vai fazer outro discurso. Você sabe o que eu pensei? Ele deu tanto azar que ele ficou o tempo todo no banco do Rogério de Senna, né? E agora ele tem o Rogério de Senna e o técnico no banco também. Quer dizer, não é fácil pra ele a situação. A falta de confiança do Rogério nos goleiros é tão grande que ele fica trocando, trocando. O Rogério tem mais de mil jogos pelo São Paulo. Ele sabe que goleiro não tem rodízio pra goleiro. Goleiro é sequência. E ele tem trocado toda hora. Ou seja, isso é falta de confiança. Ele não sabe quem colocar. Alô, boa tarde.